... Senhores e senhores, sejam muito bem-vindos ao SmackDown Live e esta noite teremos dois grandes combates a serem exibidos aqui. Primeiro continuamos com o torneio para determinar quem é o próximo homem a desafiar AJ Salls pelo título da WWE no Backlash, quando veremos pela primeira vez o campeão descortamental Seth Rollins contra Adam Cole aqui no combate da primeira ronda. e no evento principal um combate clássico Charlotte Flair contra Bayley e bem vamos abrir aqui o Smackdown também com um combate massivo de quatro equipas da divisão de duos aqui do Smackdown Live o nosso General Manager Shane McMahon a dizer que o Smackdown é de facto a terra das oportunidades e que a melhor maneira de provar isso é garantir que os campeões de equipas New Day tenham já desafios de início e por isso no Backlash que será o primeiro pay-per-view da temporada está garantido que os New Day irão defender os títulos de equipas do Smackdown agora a grande questão é contra quem todas as equipas do Smackdown basicamente irão competir em dois combates de Fatal 4-Way Tornado Tag Team Match hoje temos um desses combates para a semana teremos o outro e depois no Go Home Show do Backlash daqui a duas semanas iremos ter então o combate entre as duas equipas finais ou finalistas para determinar quem é que de facto avança então para o Backlash hoje temos por um lado os recém-chegados da club representados por Luke Gallows e Carl Anderson depois temos os Heavy Machinery de Otis e Tucker Tyler Breeze e Fandango dos Breezango ex-campeões de equipas em seu próprio nome e Zack Ryder e Mojo Ralee dos Hype Bros e quem vai avançar esta noite são os recém-chegados Carl Anderson e Luke Gallows portanto os da club a garantirem que daqui a duas semanas competem contra a equipa que vencer o outro combate da próxima semana para determinar quem serão os próximos pretendentes número 1 ao título de equipas do SmackDown dos New Day e passamos da divisão de equipas masculina para a divisão de equipas feminina que está a ser construída aos poucos aqui no SmackDown e no Raw ficamos a saber que irão haver dois Tornado Triple Threat Tag Team Matches no Raw e no SmackDown para determinar depois quem é que irá se enfrentar num outro combate de qualificação para eventualmente enfrentar as campeãs Becky Lynch e Ronda Rousey no Backlash também será o primeiro desafio para elas na divisão de equipas no Raw as Riot Squad conseguiram ganhar o combate na última segunda-feira e por isso no próximo Raw estão garantidas para estarem lá esta noite temos por um lado as Absolution que foram à Wrestlemania não conseguir vencer contra Becky Lynch e Ronda Rousey no combate inaugural para determinar quem seriam as primeiras campeãs de equipas Sonyville e Mandy Rose do outro lado Billie Kay e Peyton Royce as Iconics e a representar a Team Bad temos Naomi e Tamina e vai ser precisamente Naomi aqui com o Gloke a fazer o tap-out a Billie Kay que garante então a entrada da Team Bad para esse combate e por isso Naomi e Tamina e calculeu também que Sasha Banks no ringside como é óbvio como a líder que é irão fazer uma visitinha digamos assim ao Money Night Raw na próxima segunda num combate exclusivo para lutar contra a Riot Squad e as vencedoras desse combate então irão ter uma oportunidade pelo título de equipas feminino no Backlash contra Becky Lynch Sheer on the Rouse e partimos agora para mais um combate aqui na divisão feminina também desta vez feminina singular este será um rematch da semana passada as duas recém-chegadas ao SmackDown a partir da Draft Night Carmela a vencedora do 30 Women Royal Rumble Match da temporada passada e primeiríssima de sempre veio do Raw Bianca Belair por outro lado veio do NXT e a semana passada as coisas não ficaram resolvidas entre as duas porque houve um empate técnico na boa verdade através de count-out entre as duas mulheres esta semana vai ser Carmela que vai conseguir a vitória contra Bianca Belair mas vai ser apenas por count-out também uma vez mais as duas mulheres a não se entenderem e a terem um grande problema no ringside e a terem uma rixa e por causa disso então Carmela consegue escapar no último segundo e consegue vencer Bianca Belair que não consegue voltar para o ring para bater o 10 count mas as coisas de facto que não estão nada terminadas entre Carmela e Bianca Belair e vamos agora para o primeiro combate de hoje que é um grande combate sem dúvida e o primeiríssimo de sempre e eu diria que isto é um género de dream match aqui de Borla em televisão no Smackdown Live Seth Rollins o campeão intercontinental que trouxe o título pela primeira vez sempre na história do Universe Mode para o Smackdown no Draft Night da semana passada Adam Cole líder dos Undisputed Era que estão garantidos agora como uma unidade aqui no Smackdown Live também e ex campeão do NXT recrutou então Roderick Strong do Raw que veio pelo Draft para o Smackdown na semana passada como membro aqui dos dos Undisputed Era então e todos eles a mais dominante facção de sempre da história do NXT está agora aqui para assustar o Smackdown Live sem dúvida alguma Seth Rollins e Adam Cole lutam a seguir para Rollins é muito pessoal porque a semana passada quando as câmeras deixaram de filmar depois do combate de Rollins entre Roderick Strong todos os membros da Undisputed Era Bobby Fish Kylo Rale e Adam Cole por fim vieram para atacar Rollins em massa os fãs vaiaram os Undisputed Era completamente e por isso esta noite Rollins quer vingança para Adam Cole mas este combate tem também bastante significado em termos práticos porque conta para o tal torneio começou a semana passada para determinar quem é que será o próximo homem a enfrentar AJ Styles pelo título da WWE no Backlash semana passada Roman Reigns bateu Rodolfo Ziggler Shinsuka Nakamura bateu Andrade o que quer dizer que Roman Reigns e Shinsuka Nakamura encontram-se na próxima semana aqui no Smackdown Live num Dream Match nas semifinais e agora vamos ver se é Rollins ou Adam Cole que avançam para a outra semifinal Rollins e Cole pela primeira vez sempre num Dream Match chega a seguir no Smackdown Live e aí vem ele senhoras e senhores o arquiteto campeão intercontinental Seth Rollins um homem que ao longo da temporada passada se tornou um dos favoritos do público muito graças à sua rivalidade com o odiado e seu ex-irmão da Shield Roman Reigns e esta noite Rollins procura fazer o mesmo que Kevin Owens fez do lado do Raw e tornar-se e ter o seu primeiro passo para se tornar campeão e disputado do Smackdown e quem sabe isso pode acontecer se Rollins derrotar Cole vencer a semifinal na próxima semana vencer a final daqui a duas semanas e ir ao Backlash vencer AJ Styles quem sabe tudo pode ser possível Rollins contra Styles é um Dream Match sem dúvida também seria a primeira vez de sempre mas uma coisa é certa Rollins esta noite está concentrado sobretudo em magoar Adam Cole e ele disse isso nas redes sociais ao longo desta semana ele disse Cole acha que é o líder da mais dominante facção de sempre da WWE ele que se engane porque isso é do NXT porque do main roster Rollins foi durante muitos anos líder dos Shield e isso terá que contar para alguma coisa e aí vem ele senhoras e senhores os Undisputed Era estão aqui no Money Night Raw ex-campeão do NXT Adam Cole ex-campeões de equipas do NXT Bobby Fish e Kyle O'Reilly Roderick Strong é o mais recente recrutamento para os homens que prometeram chocar o sistema e agora estamos a falar de uma facção de quatro dominantes homens Adam Cole uma das maiores estrelas a passar pelo sistema do NXT Seth Rollins também o fundador e primeiro campeão de sempre do NXT e aqui vamos nós dois líderes de grandes facções na sua história aqui na WWE encontram-se pela primeira vez sempre aqui no SmackDown e parece que os Undisputed Era tenham então Seth Rollins como o primeiro alvo a bater digamos aqui no SmackDown e Rollins não gostou nada daquele ataque em Hamas a semana passada Cole vai plantar agora Rollins e ainda não podem perder no Main Event desta noite é um clássico da divisão feminina aqui na WWE Bayley e Charlotte Flair vão-se encontrar uma vez mais elas as duas que tenham garantidas uma oportunidade pelo título feminino do SmackDown contra Asuka recém-coroada campeã na Wrestlemania contra a sua rival histórica agora membro do Raw Amber Moon num triple threat match no Backlash portanto hoje se trata tudo acerca de momentum e Adam Cole pode ter hoje aqui a revelação da sua carreira porque pode ficar um passo mais próximo de conseguir uma oportunidade pelo título da WWE e Rollins por outro lado já sabe o que é ser campeão mundial quando conquistou o título universal por três vezes anteriormente no Raw e atenção Adam Cole com um elbow drop estonteante mas Rollins com um high knee agora aqui a mostrar as suas habilidades Striker também Seth Rollins mostrar um pouco de homenagem ao Undertaker ali com Snake Eyes no canto atenção Adam Cole a plantar Rollins ali Rollins com um snap suplex e atenção Roderick Strong ali a trocar algumas palavras com Rollins os dois homens encontraram-se na semana passada a Nesbitt de ir a olhar muito de perto não querem custar ao seu líder Adam Cole este combate porque se eles colocarem as suas mãos em Rollins poderá causar uma desqualificação atenção Rollins não quer saber ataca aqui Adam Cole as coisas tornarem-se pessoais muito rapidamente entre Cole e Rollins a contagem do árbitro já vai em 7 agora Strong a colocar as mãos em Rollins outra vez contagem para 9 Rollins quer vencer isto por count-out e vai conseguir ganhar por count-out contra Adam Cole e uma vitória é uma vitória mesmo que seja por count-out portanto acho que isto quer dizer que Seth Rollins avança para as semifinais daqui a duas semanas daqui a duas semanas para a próxima semana no Smackdown contra quem vencer o outro combate semifinal Adam Cole aqui a não ter uma boa estreia no Smackdown aliás ele dominou bastante Rollins no início mas Rollins consegue a vitória por count-out mas eu duvido que as coisas estejam terminadas entre Rollins e a Undisputed Era depois disto sobretudo depois de uma vitória deste nível e bem de facto não foi uma vitória muito limpa para Rollins mas é uma vitória para todos os efeitos e acabo de receber aqui informação por parte de Shane McMahon que Rollins avança mas com uma condição ele só poderá avançar no torneio se estiver disposto a lutar uma vez mais contra Adam Cole desta vez sem count-out sem qualquer tipo de vitória que possa ser feita sem ser através de uma vitória limpa Rollins diz que aceita sem dúvida alguma mas que também foi houve bastante interferência por parte dos Undisputed Era ao longo desta noite e portanto Rollins não gostaria nada de ver isso acontecer aqui uma vez mais e portanto está garantido Rollins e Adam Cole irão lutar uma vez mais no futuro próximo e vamos tentar ficar a saber de que maneira é que isso se vai fazer mas uma coisa certa para a semana Rollins tem em contra marcado contra um destes dois homens os dois últimos a participarem no torneio Shelton Benjamin e Ray Mysterio dois veteranos vai ser Ray Mysterio a avançar aqui no torneio contra Shelton Benjamin uma vitória relativamente fácil e por isso para a semana teremos um combate também de sonho pela primeira vez sempre Seth Rollins contra Ray Mysterio nas semifinais do torneio será sem dúvida serão sem dúvida dois grandes combates que teremos para a próxima semana nas semifinais Roman Reigns contra Shinsuke Nakamura e Seth Rollins contra Ray Mysterio isto vai bombar sem dúvida aqui no torneio para determinar quem enfrentará AJ Styles qualquer uma destas quatro superstars é um combate de sonho para o Backlash sem dúvida alguma e bem Andrade Senal mas não começou muito bem esta temporada sobretudo depois de uma derrota logo de início contra Shinsuke Nakamura no torneio para determinar o próximo homem enfrentar AJ Styles pelo título da WWE mas esta noite quer reconstruir o campeão dos Estados Unidos contra Cedric Alexander e vai conseguir aqui uma vitória relativamente fácil também vamos então agora para o nosso evento principal da noite é um clássico autêntico da divisão feminina da WWE este combate aconteceu múltiplas vezes no Money Night Raw mas agora é a primeira vez que vemos acontecer no SmackDown as duas pretendentes neste momento ao título feminino do SmackDown de Asuka antes de enfrentarem num Triple Threat match no Backlash encontram-se esta noite aqui para construir momentum Charlotte Flair e Bayley é já a seguir no SmackDown Live e aí vem a autoproclamada Rainha que está à procura de recuperar a coroa Charlotte Flair uma das maiores se não mesmo a maior chamada do Draft Night da semana passada para o SmackDown a ex-campeã feminina do Raw por múltiplas vezes por 4 vezes com o reinado mais longo de sempre para um campeão mundial com 8 meses da Wrestlemania 2021 ao Royal Rumble no fim desse ano Charlotte Flair está no SmackDown e está no SmackDown depois de uma vitória histórica num 2 out of 3 falls match contra Trish Stratus na Wrestlemania mas alguém que também teve uma grande vitória na Wrestlemania foi esta mulher senhoras e senhores Bayley que foi mesmo ao main event da segunda noite derrotar a sua rival de sangue Sasha Banks num extraordinário combate e esta noite Bayley tem a sua oportunidade contra Charlotte Flair só uma vez na sua carreira Bayley derrotou Charlotte Flair foi para conquistar o título feminino do Raw em abril de 2020 depois depois encontraram-se mais duas vezes a segunda vez foi no Extreme Rules num rematch onde Charlotte derrotou Bayley para recuperar o título e depois num TLC match em dezembro de 2020 para terminar quem enfrentaria Sasha Banks na altura no Royal Rumble pelo título feminino do Raw e atenção aqui side neckbreaker por parte de Charlotte Flair já para começar aqui de forma ameaçadora contra Bayley por isso neste momento está 2-1 esta rivalidade Asuka a observar certamente este combate também muito de perto para tentar descobrir então quem é que será a próxima mulher a ter mais momentum no combate mas Asuka aqui com um início um bocadinho difícil digamos assim para o seu reinado na sua primeira defesa terá que defender já contra duas competidoras de elite como eu digo Bayley vem com o momentum todo de ter ganho o main event da segunda noite da Wrestlemania o combate mais cobiçado de todas de toda a temporada e Charlotte Flair abriu a primeira noite da cara da Wrestlemania também um combate muito cobiçado contra Trish Strouders um 2 out of 3 falls match com dois pins seguidos mais do que decisivos e muitos dizem que esse combate foi aquele que foi feito para determinar a melhor competidora da divisão feminina da WWE de toda a história e Charlotte Flair sem dúvida que acredita nisso que acredita que é melhor de sempre e atenção Flair agora com Flying Knee na cara de Bayley e agora aqui um neckbreaker por parte de Charlotte Flair usar as cordas para a sua vantagem side neckbreaker os fãs aqui a apuparem Charlotte Flair não é uma super star que apreciem muito Bayley por outro lado uma das favoritas dos fãs sem dúvida aqui nas sextas-feiras à noite e atenção agora Bayley vai plantar Flair agora agora o pin Bayley não 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 chega scared but a Flair Running Bulldog tira Bayley para o canto Flair a dominar nesta secção do combate Flair pode quebrar todos os recordes no backlash se tornar campeã feminina pela quinta vez e junta-se a Bayley apenas com umas duas mulheres a terem o título feminino do Raw e do Smackdown à volta da sua cintura atenção agora um spear por parte de Flair vai procurar o pin um dois não Bayley cria a separação e atenção à procura do figure four emprestado na jogação para o Ric Flair agora figure of eight será que Bayley não terá outra hipótese se não fazer o tap out aqui esta noite no Smackdown e Bayley Bayley vai ter que submeter não vai ter hipótese Charlotte Flair com uma vitória dominante aqui no Smackdown e os fãs os boos dos fãs ecoam por toda a arena aqui esta noite no Smackdown Charlotte Charlotte Flair fez aquilo que disse que ia fazer destruir Bayley a semana passada e assim tem todo o momentum para o backlash atenção Charlotte Flair aqui violentamente atacar Bayley depois do combate sem dó nem piedade estas duas ex-amigas dos Four Horse Women com grandes problemas agora Charlotte a olhar deslinhosamente para Bayley e as coisas sem dúvida que não estão terminadas entre as duas senhoras e senhores Flair e Bayley com graves problemas entre si mas esta noite é Flair que consegue a vitória dominante e assim avança para o backlash com grande momentum e é isso espero que tenham gostado não se esqueçam de acompanhar o Raw às segundas o Smackdown às sextas e todas as outras séries que estão no canal neste momento até à próxima a próxima a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL